Bom, vamos lá, vamos começar a apresentação. Queria enormemente agradecer aqui a presença de todos. E vai ser uma palestra bem importante, porque a gente vai falar sobre o sistema imunológico e como determinados tipos de nutracios podem interferir na toda a dinâmica do nosso sistema imunico. Então, convido todos vocês aqui a participarem com essa apresentação. Meu nome é Alisson de Moraes, sou médico veterinário, também nutricionista. E trabalho já há muito tempo no mercado veterinário, realizando palestras, prós-graduações, cursos na área de nutrição, dietoterapia e principalmente a menina dos meus olhos, que são os nutracêuticos. Então, a gente vai abordar uma aula bem legal aqui para vocês, uma aula, eu diria, tranquila, não é uma aula com tanta bioquímica do jeito que eu gosto, mas uma aula importante, e uma aula que vai ajudar nós, na prática clínica, a melhorar somente a qualidade dos nossos pacientes. Então, qual que é o propósito do sistema imunológico e da imunologia? É muito simples. É curar e prevenir doenças. Qualquer alteração no sistema imunológico, um sistema imunológico mais reativo, ou um sistema imunológico imunocompetente, ele pode, obviamente, abrir para grande parte das doenças e também para as doenças crônico-degenerativas. Muitos dos processos crônico-degenerativos ocorrem por um desequilíbrio na balança TH1, TH2, TH17, e aí nós temos uma célula que é o TREG, que vem justamente para equilibrar essas balanças. Mas será que é sempre que eu tenho que equilibrar essa balança? Será que algumas condições específicas eu tenho que modular melhor o sistema imunológico? Então, eu convido todos a vocês a participarem dessa apresentação. Falando de uma forma bem resumida sobre o sistema imunológico, eu tentei resumir num slide toda a parte imunológica. O sistema imunológico é dividido em dois grandes grupos. A resposta imune inata, nós já nascemos com ela. Ela está presente principalmente na pele, nos fagós, sistema complemento. Então, é uma resposta rápida que atua imediatamente quando nós somos agredidos. E nós temos uma resposta imune adquirida, que ela é mais demorada, é mais lenta, está presente principalmente nas mucosas, nos anticorpos, e ela faz parte de uma memória e também elimina a toxina. Dentro da resposta imune inata, nós vamos colocar principalmente os macrófilos, as células natural killer, as células dendríticas, os mastócitos, células do sistema complemento, citocinas inflamatórias e, como eu mencionei já, as naturais quilos. E fazendo a transição dessa resposta imune inata, para apresentar essa resposta, para o corpo adquirir uma resposta, como o próprio nome diz, adquirida, são algumas células importantes, como as citocinas inflamatórias, as células dendríticas e as naturais quilos, que fazem essa ponte, esse intermeio entre a resposta imune inata com a resposta imune adquirida. Então, nós vamos fazer, na verdade, nesse ponto aqui de vista, em central, toda a resposta para nós gerarmos a resposta imune adquirida. E o que é a resposta imune adquirida? Ela é dividida nos linfócitos T, também chamado de anticorpos, e aí nós temos os linfócitos T, e nós vamos ter a divisão do CD4, da resposta TH1 e TH2, e nas células CD8, que são, na verdade, numa ação intracelular, as células CD8, por exemplo, são importantíssimas para o combate das células tumorais. Então, as células, também chamadas de linfócitos T helper, eles vão se dividir em TH1, TH2, TH17, para substituir um pouco mais, e também nos linfócitos citotóxicos, que é o CD8, que é muito importante, principalmente no câncer. Essas células CD8, quando estimuladas, elas tendem a agredir o tumor, assim como as próprias células natural killer. Então, nós vamos entender, por exemplo, no câncer, como que nós devemos trabalhar nesse paciente. Qual tipo de resposta imune é interessante ser estimulada no paciente com câncer? Então, aqui é um resumo da resposta imune inata e da resposta imune adquirida, para a gente começar a nossa conversa aqui na aula de hoje. O que é importante, que eu quero que vocês saibam, é que qualquer alteração ou desequilíbrio no sistema imunológico, ele vai abrir para alguns problemas metabólicos, como, por exemplo, estresse oxidativo e a própria estresse dentro desse metabolismo. E alterações no sistema imunológico vão contribuir, principalmente, para o aparecimento de grande parte das doenças crônico-digerativas. Toda doença crônico-digerativa ocorre por um desequilíbrio na balança do sistema imune. Por exemplo, nós podemos ter em qualquer tipo de doença crônico-digerativa, de longa data, ou aquela doença que você não consegue tratar com remédio, muitas vezes você tem que remediar. Nessas doenças, especialmente, normalmente eu tenho um estresse oxidativo moderado a grave e uma alta produção de citocinas inflamatórias. Especialmente, por exemplo, uma ativação de um fator de transmissão que é o NFKB, que vai gerar uma inflamação. Isso pode ocasionar, muitas vezes, uma alteração desse equilíbrio imuno. Portanto, qualquer alteração no sistema imunológico, ele pode levar a um estresse metabólico e inflamatório, abrindo para grande parte das doenças degenerativas. Então, você não tem como tratar uma doença autoimune como você melhorar a saúde do seu indivíduo, do seu paciente, caso você não cuide de uma maneira adequada do sistema imunológico. Então, aqui, como é dividido, os linfócitos T-helper, eles são divididos em várias células. Aqui nós temos a TH17, a resposta TH1, a resposta TH2 e o TREG, que vem, na verdade, para equilibrar todas as respostas. Muitas vezes, se você tem um indivíduo mais no sentido TH2, ele fica mais propenso a ter alergias, a ter, principalmente, alterações relacionadas aos inócrinos, mastócitos. Já o indivíduo que tem uma balança com o TH1, por exemplo, ele normalmente gera uma maior inflamação rumo às doenças autoimunes. Assim como o indivíduo que tem uma balança a mais no sentido TH17, ele também pode levar a alterações. Mas essas respostas, elas estão aí para justamente, se o corpo for agredido ou tiver alguma alteração, essas respostas serem direcionadas, equilibrarem a balança e resolverem o problema. A condição ruim é quando isso fica desequilibrado por um período constante. e aí nós vamos ter que intervir, porque caso não ocorra um equilíbrio desse sistema, nós vamos ter problemas severos metabólicos, oxidativos, e abrir para grande parte das doenças degenerativas. Então, o sistema imunológico, ele é importantíssimo para a saúde e para equilibrar a saúde dos nossos pacientes. Então, aqui um pouquinho de como funciona. Aqui você tem uma célula dendrítica, que apresenta, na verdade, dos antígenos para os nifósitos T, e aí você vai ter uma resposta Th1, uma resposta Th2, uma resposta Th17. Você vai ter, obviamente, ativação de citocinas inflamatórias, aqui você vê a resposta imuninada e fazendo aquela interconexão da resposta imuninada com a resposta adquirida, adaptativa, você precisa, por exemplo, de uma pró, de uma célula dendrítica nesse processo para fazer essa comunicação. agora, é interessante, por exemplo, num paciente com câncer instalado, você aumentar a resposta Th1 dele. Se você tiver um paciente com câncer e tiver um aumento da resposta Th2, ele vai ter um crescimento tumoral muito grande. Então, o que a gente sabe? Se você jogar num paciente oncológico a balança mais no sentido Th1, você vai ter, obviamente, um maior equilíbrio e uma redução do crescimento de tumores. A resposta Th1 também, ela é muito importante para você fazer o combate de vírus, de bactérias, para você coordenar principalmente esses crescimentos tumorais. Então, a resposta Th1, ela desempenha diversas funções importantíssimas no organismo. Já a resposta Th2, quando ativado, esse indivíduo vai ter desequilíbrios enormemente relacionados aos quadros de alergia, principalmente alergia com liberação de mastócitos, histaminas, então você tem aqueles pacientes alérgicos, sinusite, renite, asma, normalmente são respostas Th2. Então, a gente saber equilibrar dentro de uma bioquímica e com a utilização de determinados tipos de nutrientes, nós podemos ter um resultado extremamente positivo nesses pacientes. então aqui a importância que eu quero que vocês observem da nutrição. Se vocês tiveram um paciente mal nutrido, ele vai ter alteração imunológica. Eu vou além, todo paciente que tem uma alteração imunológica, que tem uma infecção ou qualquer desequilíbrio metabólico, eu posso dar uma informação que pode impactar, pode impactar, aliás, muitos de vocês, posso garantir que a nutrição desse paciente não vai bem. por que que ela não vai bem? Será que o intestino dele está absorvendo os nutrientes como deveria? Será que você está fornecendo através da dieta os nutrientes de uma forma equilibrada? Será que esse paciente inflamado ou com uma alteração imunológica, ele vai demandar demais nutrientes? São perguntas importantes que nós não devemos excluir. E o que é interessante que eu quero que vocês entendam, o sistema imunológico, para ele funcionar de uma maneira adequada, nós precisamos em primeiro ponto, nutrir o paciente. Segundo ponto, cuidar muito bem do intestino, que é por onde você vai absorver esses nutrientes. E lembrar que 70% da nossa imunidade está localizada no intestino. Ou seja, se você não cuidar do intestino do paciente, dificilmente você vai ter sucesso nas infecções crônicas, nas infecções por repetição, nos processos autoimunes de uma forma geral. Isso a medicina funcional fala há muito tempo. Aliás, eu comento isso há muitos anos com os médicos veterinários. Cuide do intestino que vocês vão ter grandes alegrias na prática clínica. Então, aqui o sistema imunológico, a resposta inata através das células, fazendo a comunicação através de citocinas, estimulando as respostas adaptativas através dos linfócitos citotóxicos e dos linfócitos T-helper. Então, aí nós vamos ter toda essa resposta imune. A resposta por anticorpo, a resposta no sentido dos linfócitos T-helper e no sentido dos citotóxicos através do CB8. E a CB8 é importante para, como eu mencionei, para destruir células neoplásicas, assim como a resposta TH1. Então, tanto o TH1 quanto o CB8 nós devemos estimular os pacientes com câncer. Então, a imunidade tem uma correlação muito grande com nutrientes. Uma ótima nutrição representa uma imunidade equilibrada. Em todo sistema imunológico deficiente, sempre teremos deficiência de nutrientes. Leva essa frase. Em todo sistema imunológico deficiente, sempre teremos deficiência de nutrientes. O sistema imunológico está intimamente relacionado com a nutrição. E dentro desse processo da nutrição, nós nunca podemos esquecer do nosso microbioma intestinal, do tipo de bactérias que nós carregamos no intestino. 70% da imunidade está localizada no intestino. Aí você tem uma comunicação muito grande entre o intestino, o seu sistema imunológico e automaticamente o seu sistema imunológico com o metabolismo. metabolismo com o sistema do contrato digestório, com o microbioma. E no centro desse processo, intermediando todas as funções, está a base dos nutrientes que são importantes para executar essas funções da maneira equilibrada. Então, nós vamos falar de alguns nutracênticos específicos, depois eu vou listar outros nutracênticos também importantes, mas eu vou listar três nutracênticos importantes que a Cupervet tem no mercado, que seria, aqui são os princípios ativos, depois eu vou dar o nome dos produtos comerciais. Então, a beta-glucana 1,3 e 1,6, que eu sou fã desse nutracêntico, eu utilizo há muito tempo, os resultados realmente são impressionantes, eu vou listar os ativos científicos específicos para cães que eu trouxe aqui para vocês. Um outro elemento bem interessante é os mananoólicos sacarídeos, também conhecidos como MOSS, que são importantes imunomoduladores intestinais, e aí nós vamos ver todas as funções desses mananoólicos sacarídeos dentro da importância do equilíbrio imunológico. E também falar um pouco sobre o mineral de extrema importância para a parte imune, que é o selênio, e aí depende muito do tipo de selênio que você utiliza. O selênio na forma orgânica, principalmente quando ele é associado a algumas proteínas, ele se torna extremamente biodisponível. Então, a gente vai mostrar algumas indicações de como que nós podemos utilizar esses produtos para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Primeiro, o nutracêutico que eu queria abordar em detalhes com vocês é a beta-glucana na forma 1,3 e 1,6. Normalmente, essa glucana na forma 1,3 e 1,6 ela é extraída de cogumelos ou da saccharomyces cerevisai. Então, é feito por um processo patenteado, a retirada dessa beta-glucana de uma maneira purificada. E quando você dá essa beta-glucana de uma forma purificada, a ação dela é bem mais superior do que você fornecer a levedura propriamente. Então, quando você dá essa beta-glucana de uma forma purificada, aqui você tem o intestino e no intestino nós temos uma célula que chama hemicélula, que é a captadora de antígenos do intestino. Então, essa célula M ela absorve aqui a beta-glucana e essa beta-glucana sendo absorvida pela célula M ela é fagocitada e ativada pelo macrófago. Então, a beta-glucana ela funciona principalmente nos macrófagos e os macrófagos na minha modesta opinião é a célula mais importante que nós temos no sistema imundo. Por quê? Ela faz faxina, ela mata bactérias e ela apresenta a dor, ou seja, ela apresenta antígenos. E o macrófago normalmente apresenta o antígeno para uma célula dendrítica e essa célula dendrítica que faz a ponte principalmente com os linfócitos para você ter uma resposta adquirida. Então, esse processo aqui ele ocorre de uma maneira direta no intestino e a beta-glucana eu sempre coloco ela como se fosse um equipamento que você dá para a polícia para a polícia conseguir captar melhor os bandidos para a sua polícia ter uma inteligência superior ou seja, eu fiz uma metáfora de como a beta-glucana funciona. Na verdade, a beta-glucana seria como se fosse um equipamento para que a polícia que seria o sistema imunológico funcionasse melhor. Então, é como se você equipasse ela com rádio então se consegue se comunicar melhor armamentos mais pesados então funcionaria dessa forma a beta-glucana como um grande equipamento um grande bônus do sistema imunológico quando atacado ou quando agredido ele ter uma melhor tolerância e principalmente uma maior eficácia nesse sistema imunológico. É isso que os estudos mostram com a beta-glucana. Eu utilizo ela há muito tempo desde 2005 os resultados são realmente espetaculares porque ela mexe com a principal célula do sistema imunológico que são os macrófilos e aí você consegue ter uma resposta imune ativa uma resposta imune inata ativada e também posteriormente uma resposta adquirida. Então a beta-glucana ela é fagocitada pelo macrófilo aí o macrófilo ele faz uma sinalização para estimular esse sistema imunológico de uma maneira equilibrada. E o interessante da beta-glucana ela vai funcionar sempre que o sistema imunológico for agredido por uma bactéria por um vírus então ele melhora a imunocompetência de uma forma geral. Aqui você observa a questão do macrófilo que é a principal célula que a beta-glucana atua então ela vai atuar principalmente nos macrófilos. E aqui você tem um vídeo que é bem interessante que ficou conhecido aqui pelo você pode baixar esse vídeo aqui pelo YouTube do macrófilo tentando capturar uma bactéria olha só a beleza afagocitosa então o macrófilo é uma célula importantíssima para o nosso sistema imune. É necessário a presença e ativação desses macrófilos para o combate de vírus combate de bactérias então são células importantíssimas e também para infecções escondidas. Então aqui para mostrar para vocês de onde é extraída a beta-glucana normalmente da saccharomyces então da saccharomyces você pode extrair o manano oligosacarídeo que seria como se fosse a casca de uma laranja aí o gomo dessa laranja eu coloco como se fosse a beta-glucana então da saccharomyces nós podemos extrair diversos processos e esses três produtos que nós vamos abordar aqui no sentido imunológico ele tem um impacto muito grande com essa saccharomyces o selênio orgânico que eu vou mencionar ele é produzido através desse processo a beta-glucana 1,3,1,6 é extraída dessa saccharomyces por um processo patenteado e o próprio manano oligosacarídeo também é extraído da própria saccharomyces essas saccharomyces com essas funções principalmente quando você purifica ela você extrai essas fatias você vai ter uma resposta muito interessante para o sistema imunológico então a beta-glucana na verdade ela é extraída como se fosse o gomo da laranja como se fosse aquela parte branca só que o monogás ele não consegue digerir isso ele não consegue ativar o macrófago de uma maneira tão efetiva quando você retirar o gomo e fornecer esse gomo de uma maneira simples ela vai funcionar de uma maneira bem mais rápida e efetiva então por isso que a beta-glucana 1,3,1,6 ela deve ser preferencialmente purificada então aqui a glucana ela ativa principalmente o macrófago que nós ativar as células dendríticas isso vai ter um papel importantíssimo no câncer por exemplo aumentando a apoptose reduzindo a proliferação reduzindo o angiogênio e aumentando genes apoptóticos quando você joga uma balança mais para o sentido TH1 como a glucana faz em relação ao câncer você consegue de fato trazer um resultado extremamente positivo para esses pacientes se o paciente está utilizando por exemplo quimioterapia realizando a terapia convencional de tratamento aos tumores é imprescindível que esse sistema imunológico esteja equipado ativado quais são as vantagens de você fazer por exemplo a beta-glucana para o paciente no câncer independente de você estar fazendo quimio ou não fortalecimento o sistema imunológico você nunca quer errar no câncer você deve sempre fortalecer o sistema imunológico do seu paciente qualquer paciente com tumores com qualquer tipo de câncer equilibre e module esse sistema imunológico a beta-glucana é realmente na minha modesta opinião um dos maiores agentes imunomoduladores e imprescindíveis para o sistema imune então pacientes oncológicos eles vão se beneficiar bastante com a utilização da beta-glucana tanto os animais que estão fazendo quimio ou não então aqui você vê algumas ações da beta-glucana esses artigos feitos na medicina humana que a beta-glucana é muito conhecida eu vou trazer diversos trabalhos mostrando as ações na medicina veterinária então a beta-glucana em primeiro lugar ela pode reduzir principalmente o tamanho de tumores tumores que melhor respondem a beta-glucana é o melanoma mastocitoma linfomas os carcinomas de forma geral ou seja todo tipo de câncer você deve e pode utilizar a beta-glucana para os pacientes ela vai reduzir vai melhorar o sistema imunológico no sentido TH1 e aí vai limitar o crescimento dessas células ela vai proporcionar uma imunomodulação então por exemplo se você faz uma vacina e você faz em conjunto a beta-glucana a vacina vai funcionar melhor ela vai ter também ações importantes dentro do metabolismo por exemplo um paciente com atopia para incrementar a hematopoese por exemplo um animal que tenha anemia um animal que tenha baixas plaquetas é interessante a beta-glucana porque ela vai otimizar principalmente a hematopoese tanto das células brancas quanto das células vermelhas então ela funciona como um tônico medular eu gosto bastante antes de jogar a toalha por exemplo um paciente que tem um diagnóstico de aplasia de medula otimizar essa medula com a beta-glucana então é um nutriente muito interessante para ser utilizado ela faz imunomodulação ela melhora a resposta da vacina tem ações também metabólicas importantes então aqui algum do sistema que a beta-glucana atua ela aumenta a hematopoese ela faz uma série de atividades ela reduz ao mesmo tempo que ela aumenta o sistema imunológico ela também freia ela faz o que nós chamamos de uma imunomodulação e ela faz uma conversão que eu diria bem interessante do macrófago M2 para o M1 isso é imprescindível no câncer se você jogar o macrófago M2 no câncer o tumor faz uma festa e o tumor faz de tudo aliás para tentar inibir o sistema imunológico uma das artes que ele faz uma das artes que o tumor realiza é o incrementar a produção do lactato e o lactato infelizmente ele derruba o sistema imunológico do paciente então quanto maior esse tumor quanto mais esse tumor produzir lactato mais ele vai levar a uma debilidade imunológica no paciente e a beta-glucana ela faz essa conversão no sentido M1 que eu volto a repetir é imprescindível nos pacientes com câncer ou pacientes que estão por exemplo submetidos a um grau de infecção infestações fúngicas virais bacteriana e no câncer então é um nutriente bem interessante para ser utilizado ela tem uma ação muito importante para fungos como por exemplo candida infecções com candida você faz muito antibiótico no seu paciente antibiótico 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 começa a crescer candida no intestino essa candida são agentes que ocasionam uma desbiose intestinal elas podem levar um problema no sistema imunológico então a beta-glucana ela faz esse papel de fazer essa modulação incrível inativando vírus bactérias e também fungos então ela faz um papel bem interessante ela faz uma proteção ela equilibra a célula atuando em diversos tipos de receptores modulando a resposta imune de uma maneira bem interessante aqui como ela atua o macrófago tem um receptor específico para ela e aí a beta-glucana é incorporada nesse receptor do macrófago e o macrófago faz a fagocitose dela quando o macrófago faz essa fagocitose ele sinaliza é como se fosse um tônico algo que turbinasse esse macrófago aí esse macrófago ele fica bem mais reativo então ele tem uma maior capacidade de inativar batérias de inativar vírus e também de apresentar esses antígenos para o sistema imunológico então ele é um grande apresentador desses antígenos para o sistema imunológico lógico você vai ter algumas entidades como a célula dendrítica nesse processo mas de uma certa forma a beta-glucana atua assim como um grande tônico do sistema imuno aqui você tem resultados interessantes principalmente com melhora do linfócio citotóxico CD8 com a beta-glucana inativando tumores aumentando por exemplo as células natural killer que são as grandes células encarregadas por destruição de câncer de tumores bactérias vírus enfim é um nutriente imprescindível para aqueles pacientes com infecções de uma forma geral infecções de infecção ou quando você quer melhorar a qualidade imune do seu paciente aqui é um pouquinho do sistema M1 M2 quando nós temos câncer nós temos que jogar o macrópico aqui no sentido M1 TH1 jogar mais a balança para esse lado se a balança ficar aqui no sentido TH2 M2 esse tumor vai crescer e vai crescer bastante então a glucana é um grande nutracêutico para limitar por exemplo o tamanho de tumores para potencializar o resultado clínico seja uma terapia convencional ou não eu sempre recomendo a beta-glucana para todo meu paciente com câncer vão ter grandes alegrias especialmente para equilibrar melhor o sistema imunológico e um bônus de reduzir a proliferação maligna então aqui o M1 ele vai ser anti-câncer e o M2 ele vai promover uma progressão tumoral então aqui nesse sentido do M2 está o desbalanço na verdade no sentido TH2 e TH17 no sentido M1 nós temos na verdade um desbalanço no TH1 mas no sentido TH1 ele é importante para tumores e a beta-glucana ela faz um equilíbrio nesse sistema imunológico é verdade mas ela joga a balança mais um pouco aqui nesse sentido M1 e TH1 apesar dela limitar algumas citocinas desse processo ela joga mais a balança nesse sentido antiproliferativo que é importante especialmente para tumores no combate às infecções então vamos alguns trabalhos interessantes aqui nós temos esse artigo da beta-glucano 1.3 1.6 melhorando sintomas de gengivite infelino gengivite infelino é um inferno você gera esse processo inflamatório você pode através dessa questão levar um processo de reabsorção dentária esses gatos tem dores muito significativas muitos deixam de comer e aqui você vê uma lesão de reabsorção dentária que fica esse aluzinho vermelho isso ocasiona uma dor absurda nesse paciente você tem que extrair os dentes então é um processo triste e a beta-glucana trouxe benefícios para esse tipo de sintoma porque é um tratamento muitas vezes frustrante dessa gengivite tem que fazer a profilaxia dentária limpeza e normalmente o resultado clínico é frustrante nesse tipo de corpo aí obviamente você tem que procurar um médico veterano dentista para fazer provavelmente as situações nos dentes comprometidos e eu gosto bastante nesse tipo de lesão vocês utilizarem a vitamina K2 e a própria beta-glucana associada nesses pacientes vocês vão trazer um resultado legal para essa gengiva a própria coenzima Q10 ela também tem uma indicação para melhorar esse tipo de gengivite você pode fazer numa farmácia magistral a formulação para esses pacientes com gengivite trazendo um resultado interessante aqui um trabalho feito com a beta-glucana como suplemento para cães melhorando os níveis de colesterol PM7 e o mais bacana melhorou a resposta das vacinas qualquer vacina qualquer estratégia que você faça de vacina seja para legemaniose seja a vacina AV8 AV10 as vacinas para broncopneumonia pneumodove bronc todas que tem no mercado você vai potencializar os efeitos vai diminuir a janela imunológica quando você utiliza uma beta-glucana é uma resposta que demora às vezes 21 dias muitas vezes em 10 dias você consegue fazer o mesmo titulação de anticorpos são realmente nutrientes muito interessantes quando você faz regime de vacinas ou qualquer estratégia de imunomodulação aqui você vê esse outro trabalho para cães com atopia olha que interessante a utilização da beta-glucana 1,3,1,6 trazendo benefícios para os pacientes com dermatite atópica então é outra indicação que eu recomendo animal com dermatite atópica vocês fazerem a beta-glucana vantagem vai melhorar o sistema imunológico equilibrar mais ele normalmente em uma atopia nós temos uma balança mais no sentido de TH2 então ele tende a fazer esse equilíbrio no sistema imune isso vai trazer benefício e o mais importante de tudo é reduzir as infecções secundárias tanto por malacésia quanto por estafilopopos então você tem esse benefício importante aqui você vê a ação da beta-glucana na pele então ela faz um processo de eliminação principalmente das bactérias ela tem uma ação interessante na proteção do próprio colágeno ela reduz essas infecções recorrentes do perno então ela traz um resultado importante e um detalhe interessante animais que tem aquela dermatite atínica aqueles animais brancos que começam a ter aquelas lesões pré-câncer é um nutriente bem interessante para utilizar de uma maneira preventiva tem que ser pitbulls boxer branco aquele felino que tem aquele carcinoma espinocelular e normalmente vem de um processo dessa dermatite atínica inflamatória que acaba levando a um carcinoma de pele às vezes tem que tirar e faz um estrago bem significativo nos pacientes então a beta-glucana para esse tipo de animal com essa tendência é um nutracêutico interessante para reduzir a incidência desse tipo de carcinoma o outro nutracêutico que vocês podem usar é a nicotinamida nesse processo ou a vitamina B3 mas principalmente na forma de nicotinamida para não ocasionar o efeito flush ela também vai ter um resultado interessante nas dermatites artínicas aqui um outro trabalho feito com a beta-glucana 1,3,1,6 melhorando as respostas em glúneos e parâmetros imunológicos em cães em regimes de vacina então interessante realmente você utilizar aqui esse artigo mostrando um efeito cinético dela olha só que impressionante bactérias resistentes você fez a cultura fez o antibiograma verificou a presença de bactérias resistentes que não respondem por exemplo a uma cefalexina quando você faz a beta-glucana associada ao antibiótico você aumentou em 10 vezes a ação desse antibiótico ou seja o antibiótico que já não funcionava ele começa a funcionar com a adição e a suplementação concunitante do antibiótico com a beta-glucana então a administração aliás do antibiótico com a suplementação da beta-glucana você potencializa segundo esses estudos em estafilocópicos resistentes que é um problema seríssimo não tem antibiótico para ele você potencializa absurdamente com a utilização da beta-glucana especialmente esses estafilos que estão presentes principalmente naquelas infecções de pele que nenhum tipo de antibiótico responde aí é interessante a utilização da beta-glucana aliás sempre que utilizar um antibiótico um antibiótico em qualquer condição é importante associar a beta-glucana no protocolo aqui é um trabalho com a ciprofococina mostrando também uma ação superior no grupo tratado com antibiótico mais beta-glucana reduzindo as infecções por bactérias resistentes aqui é um papel interessante esse trabalho feito em humanos para pacientes críticos mostrando os efeitos imunomoduladores o que isso significa animais que estavam animais não pessoas que estavam em risco de septicemia quando feita a beta-glucana em conjunto para esses pacientes ela reduziu a mortalidade e de uma forma muito significativa então a beta-glucana é indicada para as clínicas que fazem internação para a utilização desses pacientes críticos isso pode ser feito via sonda via alimentação e ela faz essa grande capacidade de imunomodulação e traz o resultado extra desses pacientes críticos reduzindo a mortalidade dos animais e pacientes internados aqui é um artigo interessante que a beta-glucana é um grande inibidor de candida álbicans então temos vários problemas da candida na prática clínica principalmente quando nós utilizamos muito antibióticos começa a crescer candida no intestino ou candida em outros locais isso é comum ocorre também em cães ocorre em gatos ocorre em seres humanos e a beta-glucana se mostra um grande candidato para limitar a ação dessa candida álbicans então ela é um grande inibidor aqui é um trabalho feito com a beta-glucana trazendo benefícios imunomoduladores tem muito artigo científico mostrando essa grande capacidade imunomoduladora da beta-glucana aqui é um trabalho da beta-glucana 1316 trazendo resultados positivos na modulação do sistema imunológico um bônus uma melhor equilíbrio da glicose dos parâmetros da glicose sanguínea além de melhorar o sistema imunológico ela também equilibra a absorção da glicose se você fizer na forma 1314 o equilíbrio de glicose e colesterol é até superior que seria a beta-glucana da aveia mas a própria beta-glucana 1316 que tem essa ação realmente imune ela também vai trazer resultados interessantes no equilíbrio da glicose em cães como mostra esse artigo esse estudo eu já mostrei para vocês eficácia oral da beta-glucana 1316 melhorando os parâmetros imunológicos do paciente em regimes de vacina aqui um outro trabalho interessante mostrando os parâmetros antes e depois dos pacientes tratados com a beta-glucana trazendo benefícios nos animais em regime de vacinação ou seja você melhora a titulação de anticorpos você melhora a resposta imunológica então nas clínicas se eu quero reduzir o risco de infecções no meu paciente durante o regime de vacinação é interessantíssima a utilização da beta-glucana aqui um trabalho da beta-glucana e dos manuólicos sacarídeos nós vamos falar desses dois produtos trazendo um melhor equilíbrio no sistema imune principalmente porque ela provém um equilíbrio maior com o sistema imunológico então se melhora o intestino ela vai trazer um resultado positivo também no sistema imunológico esse artigo foi feito in vitro a gente sabe que não é o ideal que é sempre em vivo mas eu vou mostrar diversos artigos com a beta-glucana com o próprio mosca que é o manano óleo do sacarídeo trazendo esses benefícios para o sistema imunológico para a saúde intestinal nos cães se você melhora o intestino 70% da imunidade está localizada no intestino é óbvio que você vai trazer um resultado positivo para esse equilíbrio na balancinha e aí os trabalhos continuam e aqui é interessantíssimo principalmente onde eu estou aqui que eu estou no Espírito Santo a gente pega uma quantidade absurda de animal com esporotricose hoje mesmo atendi três casos então aqui é uma uma doença assim extrema progressão extremamente preocupante aqui esse estudo foi feito em cães refratários ao tratamento com itraconazol e aí quando você fez a beta glucana eles responderam de uma forma favorável ou seja todo gato todo cão é muito mais comum em gato a esporotricose mas se você pegar qualquer gato com esporotricose faça a suplementação em conjunto com a beta glucana porque você vai reduzir a necessidade da utilização do itraconazol por períodos tão longos então é realmente um nutracêutico bem interessante para ser utilizado é usado também o protocolo com iodeto em conjunto com o itraconazol eu recomendo vocês utilizarem a beta glucana hoje eu uso muito pouco iodeto para gato porque o iodo a gente sabe que em doses elevadas ele pode ocasionar problemas para tireoide isso pode acontecer então a beta glucana se você for associar com o paciente ingerindo o itraconazol fazendo a medicação que é o itraconazol que é de eleição para isso você vai trazer um bônus para redução e uma melhora da sintomatologia de uma forma bem mais rápida isso é bem interessante aqui um outro artigo da beta glucana 1,3,1,6 para cães com osteoartrite estudo do grupo cego controlado onde ela mostrou um efeito benéfico na redução da dor e da evolução da osteoartrite em cães tá bom então interessante porque ela faz essa modulação do sistema imunológico aqui a beta glucana para a leishmaniose então esse artigo é bem interessante eu recomendo todos vocês a lerem da grande capacidade da beta glucana em inativar parasitas e aqui nós temos 10 artigos científicos mostrando por exemplo as ações da beta glucana para a leishmaniose visceral então olha só aonde vai essa história uma beta glucana realmente para a leishmaniose visceral trazendo um resultado bem interessante uma melhora porque você melhora mais a balança do TH1 que é o que a gente quer para a leishmaniose ela faz esse papel muito bem tem pelo menos uns 10 artigos disponíveis mostrando a função da beta glucana trazendo resultados positivos para o paciente com leishmaniose aqui esse trabalho com a beta glucana estimulando a interleucina 32 que é imprescindível para a eliminação da leishmaniose para manter ela sob controle na verdade então ela tem um papel crucial essa interleucina na redução da sintomatologia da doença então você pode fazer o tratamento convencional associado a beta glucana nos pacientes vai ter resultados e grandes alegrias nesse processo temos outras formulações outros mutacêuticos também atuam de uma maneira positiva para a leishmaniose mas na minha formulação para a leishmani nunca falta a beta glucana principais aplicações clínicas para a gente resumir qualquer tipo de infecção que você tenha pense a beta glucana para potencializar é paciente crítico é paciente internado é paciente sexo sempre vai trazer resultado positivo infecções urinárias recorrentes de repetição interessante utilizar potencialização de antibióticos potencialização de antifúngicos é indicada para todo e qualquer tipo de câncer esporotricose eu já mencionei os trabalhos científicos melhorando o tempo de utilização do antraconazol para a dermatofitose aí você pode usar para a FIVI para a FELB importante porque tanto a FIVI quanto a FELB principalmente a FELB você tem um aumento drástico na incidência de linfoma nos gatos então a maior parte dos gatos com FELB eles morrem de linfoma esse linfoma pode ir para a medula pode fazer um linfoma aqui no último nós temos vários problemas e aqui por exemplo Leuton e Espírito Santo a incidência de FELB é altíssima e eu acredito que em muitos locais no Brasil também seja então a incidência é muito grande então o paciente com FELB ele deve utilizar a beta glucana a longa data de uma maneira constante para reduzir por exemplo a incidência desses tumores ele equilibra melhor a balança hemorológica e controla melhor a ação desses gatos para piodermites excelente principalmente aquelas bactérias com infecções recorrentes aquelas bactérias resistentes aos antibióticos como mostramos no estudo para asma felina vai trazer resultado interessante para atrose em cães no regime de vacinas para melhorar a ação da vacina para imunoterapia gengivite em gatos e para dermatite atópica em cães então você faz uma ampla função de ação porque você melhora o sistema imunológico você melhorou o sistema imunológico ele é uma das bases para você melhorar a qualidade de vida e trazer resultados positivos para os seus pacientes especialmente nas doenças crônicas degenerativas vamos falar de um outro nutracêutico importante para o sistema imúnico que é o macrovet depois eu vou listar os nomes obviamente do produto aqui é o manoólico saccharide aqui eu já coloquei o produto vocês podem fazer a suplementação dele então você pode fazer o produto na verdade perdão o macrovet é a beta glucana um 3 um 6 purificado na dose de 10 a 15 miligramas por quilo então quando vocês forem fazer a manipulação vocês podem sugerir para fazer a manipulação para a farmácia especialmente as farmácias veterinárias cadastradas com esse princípio ativo e tenham ele vocês vão recomendar a utilização do macrovet o macrovet nada mais é do que a beta glucana um 3 e um 6 purificada então ela vai ter essa ação toda com essa tecnologia e a dose que vocês vão utilizar em torno de 10 a 15 miligramas por quilo pode usar uma dose de 10 miligramas sem nenhum problema podendo chegar até 15 miligramas por quilo uma dose excelente vocês vão ter grandes alegrias então o macrovet é a beta glucana um 3 e um 6 purificado ah eu quero manipular a beta glucana um 3 e um 6 vai faz a prestação macrovet aí você faz a conversão se é um animal de 5 quilos por exemplo vai ingerir em torno de 50 a 65 miligramas se for um animal de 10 quilos por exemplo de 100 a 150 miligramas você pode escolher o valor mínimo e máximo por esses pacientes então o macrovet é realmente um tracêutico bem interessante para você utilizar como disponível nas farmácias veterinárias com a fonte da beta glucana um 3 e um 6 purificado agora sim nós vamos falar do mano-oligos sacarídeos também conhecido como MOSS então ele é rico o produto que eu vou apresentar em mano-oligos sacarídeos o que que eles fazem essa ação do MOSS é muito interessante eu gosto muito de usar para filhotes aqueles animais com infecções recorrentes intestinais pacientes com inscriose pacientes com inscrição pancreática exótica paciente com pancreatite gatos olha só com aquela tríade felina é bem interessante utilizar inclusive para prevenção de tríade porque uma das funções dos MOSS das mananos é inativar e xerixia coli que é o principal agente bacteriano quando é envolvida por exemplo uma colangite de origem bacteriana então ele vai ter uma ação pré-biótica estimulando principalmente lá que o vacilo do intestino são bactérias boas ele vai ter uma ação também para potencializar o sistema imunológico que ele melhora o intestino 70% da imunidade está no intestino então vai ganhar um bônus de melhora nesse sistema imune ele vai reduzir a adesão de bactérias com fímbrias como por exemplo o xerixia coli e salmonella e também clostridium ele vai diminuir a presença de xerixia coli salmonella e clostridium no intestino como que ele atua você vê que a bactéria que é exemplo o xerixia coli ela tem essas fímbrias e essas fímbrias elas encaixam nos receptores do intestino gerando processo inflamatório e elas fazem uma adesão o que é interessante no manonólico sacarídeo é que ele ocupa o receptor e as fímbrias dessa bactéria fazendo com que ela não faça uma adesão no endotélio principalmente na mucosa intestinal ok então ela não vai aderir na mucosa intestinal essa bactéria vai ficar solta e ela pode ser a bactéria na verdade inativa porque ela vai ser inativada por esse mós grudando nas fibras dela e esse complexo xerixia coli com o manonólico sacarídeo incorporado com a manose aqui incorporada você pode absorver esse complexo pela célula M e a célula M acaba adquirindo um anticorpo contra essa bactéria aí quando essa bactéria for fazer a adesão na mucosa já vai ter um anticorpo para agredir ela para eliminar essa bactéria então ela faz não só uma proteção momentânea como uma proteção de longa data porque ela vai promover uma produção de anticorpos contra essas bactérias então isso traz uma resposta importante especialmente para os pacientes com desbiose intestinal ela também o mananólico sacarídeo também tem a função de preservar a função barreira do intestino ele melhora a seletividade de membrana intestinal o intestino é uma grande membrana seletiva que seleciona o que deve entrar do que não deve dentro do organismo ele deve promover entradas de nutrientes das vitaminas dos aminoácidos dos minerais de um carboidrato de uma gordura que foi feito no processo de digestão dos aminoácidos através da digestão da proteína para serem absorvidos e isso ele vai precisar das velocidades intestinais de uma função barreira adequada então a função do nós é justamente melhorar as questões das velocidades e melhorar a função barreira o outro bônus ele vai reduzir a absorção de amônia vai transformar através da situação de melhora da microbiota a amônia e o amônia então é importante para paciente com chante pacientes com insuficiência renal também vão trazer resultados positivos tem ações também na redução do processo da inflamação intestinal tem ação na redução do colesterol e ele vai estimular nutrientes principalmente a produção de determinados nutrientes como por exemplo a vitamina K a gente sabe que a vitamina K é imprescindível não só para a coagulação mas principalmente para a integridade óssea e regulando a atividade osteoclástica e osteoblástica então a vitamina K2 por exemplo é um dos ultra-inscênticos muito interessantes para utilizar para pacientes com doença cardíaca para equilibrar o cálcio no corpo ela faz um papel muito importante porque ela estimula a osteocalcina e ela inativa através desse processo de estimular a osteocalcina a atividade do osteoclástica que faz lisbiose e aumenta a atividade do osteoblástico além disso ela ativa a MGP que é a matosclaprotein que faz um papel interessante retirar o cálcio dos locais de tecidos moles e direcionar esse cálcio para o local correto ok então o mose ele tem essa vantagem de estimular através das bactérias intestinais a produção no próprio intestino dessas vitaminas especialmente a vitamina K2 então aqui nós temos esse artigo com a a manose né os manano óleos sacarídeos trazendo um resultado muito interessante para a imunidade tanto para a imunidade celular quanto na imunidade adquirida em cães tá então um artigo bem interessante para vocês verem uma significante melhora do sistema imunológico nesses pacientes principalmente à medida que esses animais envelhecem e o sistema imunológico à medida que um cão envelhece ele não se torna imunocompetente ele vai precisar de ajuda especialmente de alguns nutrientes então aqui um outro trabalho interessante com o mós trazendo respostas positivas associadas aos cães idosos na melhoria do sistema imun desses pacientes então o mós é interessantíssimo para essa melhora trazendo um resultado bem interessante desses cães idosos então aqui como é que funciona um pouco do mecanismo você vê aí a xerixacólica ela tem que ocupar ela tem que fazer esse processo de adesão na mucosa através de receptores e a manose presente nesse manano óleo sacarídeo ela vem aqui e gruda nessas fibras então ela vai reduzir a adesão da xerixacólica no endotélio no endotélio ou na mucosa de uma forma geral na mucosa da bexiga por exemplo na mucosa intestinal então você vai trazer esse resultado interessante então o mós ele pode trazer resultados positivos associado por exemplo ao cranberry a melhorar a reduzir aliás a incidência de infecções recorrentes por genes urinárias especialmente por xerixacólica e proteus então tanto proteus quanto xerixacólica vai trazer um resultado positivo com o mós e agora estafilococos aí você não vai ter uma ação desse tipo do manano óleo sacarídeo por exemplo frente a estafilococos então são normalmente a ação do mós para bactérias que contêm fibras como salmonella xerixacólica prostrídeo e o proteus também principalmente porque o proteus está relacionado a algumas infecções geniturinárias então é interessantíssimo utilizar então aqui ele tem papel para melhorar a parte da mucosa melhorar a resposta celular e o humoral um grande agente também imunomodulador você faz por exemplo associação do macrovete associado ao manano óleo do sacarídeo você vai ter uma ação cinética para a melhora do sistema imunológico em todas aquelas condições que eu mencionei aqui é um trabalho também o papel do mós na redução de tubores então um papel importante também no processo de controlar melhor as infecções bacterianas infecções de uma maneira geral e também tendo resultados positivos para câncer aqui você vê o papel do mós como eu falei ele gruda nas fintas e não deixa ela promover essa capacidade de adesão então ele faz vários processos importantes ele ativa estimulando em que ele os sina importantes do sistema imunológico ele faz o maior combate de vírus ele elimina as bactérias com fibras ele promove no intestino um aumento de lactobacilos e aí por consequência uma melhora de todo o padrão do intestino velocidades criptas time junctions presença de muco como por exemplo na mucina nós vamos ter além da proteção um aumento da produção de GA que é a principal imunoglobulina de proteção ele também aumenta IGN então ele vai inibir a colonização desses patógenos especialmente os patógenos que contêm fibras xerixacole salmonela clostridium então é interessante a utilização desse produto especialmente xerixacole salmonela que tem essa característica e o nome do produto chama activect então vocês podem utilizar a associação desses dois componentes da beta glucana com macrovete associado ao activect vai trazer um resultado bem interessante se associar a esses dois princípios ativos desses pacientes a dose do activect que é a substância rica em manose 12 miligramas por quilo a cada 24 horas então é interessante para infecções genitulinárias para melhorar intestinal nos pacientes com várias ações então para quem você vai usar o activect em tudo que eu mencionei da beta glucana associar principalmente para as alterações intestinais com destaque principalmente para essa melhora do intestino e para as infecções genitulinárias por conter essa manose então vocês vão trazer um resultado bem legal desses animais e o último princípio ativo que eu vou abordar aqui para vocês é o selênio o selênio realmente é um mineral imprescindível para o sistema imunológico e o selênio quando você faz ele na forma de um selênio orgânico que é o produto que eu vou apresentar ele vai ter uma melhor vantagem de biodisponibilidade tanto de absorção quanto de ação no organismo então o selênio vou falar rapidamente as principais funções dele dentro da bioquímica dentro do metabolismo ele trabalha estimulando uma série de proteínas também chamadas de selênio cisteínas que aí vão fazer importantes ações como por exemplo a ativação das enzimas antioxidantes ou seja se faltar selênio no paciente eles vão ter um equado que nós chamamos de estresse oxidativo então o selênio ele tem que estar na quantidade certa no paciente pode atender muito e nem pouco então ele tem que estar em uma quantidade equilibrada ele vai fazer atílio redoxina glutarredoxina glutationa selênio 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 W todas essas enzimas são dependentes de selênio e elas são imprescindíveis para equilibrar o sistema glutationa no paciente ele também participa de uma forma geral em alguns sistemas de metilação porque muitas dessas enzimas selênio dependentes elas precisam ser metiladas para serem ativadas o selênio de fato é um grande redutor de infecções virais e principalmente de mutações por vírus ou seja você tem um paciente com fel com fiv é interessantíssimo você associar esses dois produtos que eu já mencionei mais o selênio nessa formulação então vocês vão trazer um resultado bem interessante o produto da Pupervet é o selênio e o vet vocês podem associar esse produto com o selênio aos outros dois por exemplo para fib e fel para reduzir o risco de mutação de desenvolvimento de linfópolis ele faz ativação da ZNK natural faz uma importante prevenção de câncer ele é fundamental para otimizar o sistema imunológico e ele faz ativação de linfópolis de uma maneira bem legal então o selênio olha que interessante a deficiência gera estresse oxidativo o selênio também é importante para a conversão do hormônio T4 e T3 ou seja eu faço suplementação de purano ou tireo redoxina para os pacientes o hormônio da tireoide que muitas vezes é manipulado se você quer que esse hormônio de fato funcione você tem que cuidar do intestino e um segundo ponto imprescindível promover o selênio para que o T4 seja produzido seja feita a deitrogenização ou seja retirada de um iodo para formar o T3 que é a forma ativa do hormônio o T4 não funciona para nada você tem que fazer esse T4 virar T3 ativo e para formar T3 ativo ele vai precisar de selênio e também de zinco o selênio é um grande protetor da tireoide então eu fiz por exemplo um paciente com um gato um felino eu faço suplementação a medicação com hidraconazol aí eu faço iodo para ele para potencializar agora vocês aprenderam dois elementos para utilizar e o selênio você pode fazer em conjunto para esse paciente na sua formulação para reduzir o risco de tireoidite porque o excesso de iodo ele pode levar a tireoidite a lesões na tireoide o selênio ele está lá justamente para blindar e proteger essa tireoide então ele faz uma proteção bem grande da tireoide e é um grande inativador de mercúrio e arsênico ou seja ele inativa ele gruda nesses metais pesados e não deixa esses metais pesados reagirem no corpo então ele faz esse papel também destoxificante de metais pesados então o selênio ele também tem diversas ações anti-câncer principalmente como preventivo de câncer e se o paciente tiver câncer é um dos poucos nutrientes que você deve otimizar o que significa colocar num nível mais otimizado você pode utilizar então para os pacientes com câncer vai trazer resultados positivos ele vai melhorar o sistema imunológico e vai principalmente induzir uma maior apoptose das células neoplasicas então é interessantíssimo o selênio para pacientes com diversos mecanismos anti-câncer então ele vai atuar inibindo a promoção do câncer se o paciente tiver câncer ele também vai trazer resultados positivos aqui você vê a presença do selênio sendo fundamental no equilíbrio do estresse oxidativo então ele pode reduzir por exemplo sintomas de pancreatite no paciente então um animal com uma pancreatite aguda ou um problema de diabetes muitas vezes dito ou ter alteração no pâncreas tanto endócrino quanto exócrino você pode trabalhar com o selênio o selênio é um grande protetor de glândulas ele protege o pâncreas e protege principalmente a tireoide então se você tem um risco de pancreatite no paciente o paciente com o triglicerídeo altíssimo alta concentração de triglicérides você pode utilizar o selênio para fazer essa proteção para reduzir o risco de pancreatite a gente sabe que a pancreatite é ocasionada em grande escala na prática então por exemplo um animal que faz utilização de dietas com bastante gordura por exemplo dieta para insuficiência renal dieta para atopia dieta por exemplo para infecção urinária aquela ração urinária que ela tem um teor de gordura bem maior é interessantíssimo utilizar o selênio para fazer essa proteção contra esse peróxido e limitar o risco por exemplo de uma pancreatite aguda que pode ocorrer nesses pacientes então o selênio realmente tem essa ação protetora ele protege reduz inclusive o tecido adiposo então ele vai e regula o tecido adiposo e é um grande protetor também para a condição muscular condição cardíaca qualquer fibra muscular se beneficia com a utilização do selênio então o selênio a gente tem que tomar cuidado também porque é um metal então o metal ele sempre faz uma curva em U o que é uma curva em U se você tem muito pouco dele você aumenta a mortalidade e se você tem muito dele você vai aumentar a mortalidade também então o ideal é sempre no meio e as doses que eu vou passar aqui para vocês que a PupiVet faça são doses extremamente seguras que vocês podem estar associando num paciente que come ração caso o animal ingira ingera faça a utilização por exemplo de um alimento natural a quantidade desse selênio pode ser bem superior ao que eu estou recomendando aqui em aula mas aí você tem que ter obviamente um sistema que mostre quanto que tem de selênio nessa dieta o que que tem de elementos adicionados nessa alimentação para você fazer a suplementação do produto para equilibrar certinho na quantidade que você quer o selênio então vou fazer uma demonstração rapidamente aqui com o sistema para vocês entenderem como é que faz então eu tenho que tomar cuidado com o excesso de selênio lembrar que ele em excesso é tóxico sim ele pode induzir por exemplo diabetes e resistência insulínica quando você tem excesso de selênio então nessas doses é tranquilo utilizar só tome cuidado por exemplo se o paciente já usa algum produto algum outro suplemento com selênio e você soma esse selênio com vários outros fatores de outros alimentos por exemplo um animal faz ingestão de castanha do Pará todo dia come duas três castanhas do Pará aí não tem porque você fazer obviamente o excesso de suplementação que você pode ocasionar excesso eu não recomendo dar castanha no Pará porque tem alta incidência de microtexina e você não tem uma garantia que esse selênio está presente porque isso depende do solo se o solo for pobre em selênio e tem essa castanha você vai ter castanhas aqui no Brasil com teor extremamente baixo de selênio e outros com teor extremamente alto o que significa? se você comer muita castanha com teor alto você pode ter intoxicação por selênio a longo prazo e se você comer castanha com baixo teor de selênio muitas vezes não adianta nada então a gente tem que pensar um pouco nesse contexto que infelizmente depende do solo da riqueza do selênio para essa castanha absorver e o selênio dessa forma orgânica que eu vou apresentar no produto é um produto bem seguro e interessante para vocês utilizarem então um pouco do selênio para ele ser funcional ele precisa ser incorporado principalmente algumas proteínas e esse produto ele já vem incorporado com essas proteínas então a biodisponibilidade dele é bem maior quando você dá o selênio para um animal ele tem que incorporar com essas proteínas dentro do corpo então às vezes você diminui por exemplo uma cisteína quando você faz um outro tipo de selênio e você reduzindo essa cisteína do paciente pode ter um aumento na queda de pelo quando você faz dessa forma que eu estou mencionando ele já vem pronto com o corpo utilizado ele não precisa captar selênio cisteína metionina esses aminoácidos para exercer a função dele porque ele já vem incorporado de uma maneira direta isso torna uma vantagem terapêutica importante então para o selênio funcionar no corpo ele tem que sempre estar ativado com essas proteínas com a selênio metionina a selênio cisteína e quando você dá esse produto na forma orgânica você já está fornecendo esse produto dessa forma direta então por exemplo você dá o selênio que é lá o selenito ele tem que ser absorvido e depois ele vai ter que ser transformado para exercer algumas funções com essas proteínas então uma ação importante é melhor você dar dessa forma ativa você vai ter uma maior biodisponibilidade essa vantagem o selenito atu funciona funciona vai aumentar a glutationa vai mas o risco de você ter reações e ter uma maior toxicidade isso é maior do que na forma orgânica ela é mais segura e mais biodisponível então o selênio é fundamental para equilibrar o sistema antioxidante chamado glutationa o glutationa é um grande protetor das hemácias a glutationa faz o que nós chamamos de destoxificação hepática ela é importante para equilibrar o sistema imunológico do paciente e prevenção de câncer então é um grande preventivo de câncer então nós mostramos que o selênio tem várias ações aí eu não entrei aqui em detalhes do mecanismo ele tem diversos caminhos metabólicos importantes para a redução da incidência de câncer e pode ser utilizado nos pacientes que tem câncer então ele é um preventivo e também pode ser utilizado nos pacientes com câncer e ele também tem essa ação de equilibrar o sistema glutationa estimulando o que nós chamamos de glutationa peroxidase então todas essas enzimas aqui tireoredoxina glutarredoxina glutationa peroxidase são todas dependentes de selênio então se você tem falta de selênio você vai gerar no paciente o que nós chamamos de estresse oxidativo aqui mostrando a importância do selênio para a conversão do T4 para o T3 formativo então essas deitogenases para você fazer a conversão do T4 do T3 para a formativa você depende de selênio e também de zinco então essas enzimas aqui para fazer principalmente a conversão do T4 e T3 formativa é completamente independente de selênio e de zinco como mencionado aqui a importância do selênio para ativar macrópicos e células dendríticas então ele faz um melhor equilíbrio no sistema imunológico e ele joga um pouquinho mais a balança para o sentido do TH1 por isso a importância para pacientes com câncer então ele equilibra melhor essa balança para infecções infecções virais então realmente um nutriente interessantíssimo para vocês fazerem a associação desses produtos aqui o selênio ele também participa de algumas reações ele precisa ser metilado para funcionar e a principal função do selênio realmente é ativar a glutationa peroxidase que é uma enzima mestre no equilíbrio do sistema do estresse oxidativo nos pacientes então o selênio também tem atividades antimicrobianas ele também melhora o sistema imunológico equilibra principalmente o excesso de radicais livres estimula a oxonitro sintetase então vai ser interessante por exemplo para pacientes com leis de maniose também ele faz na verdade esse equilíbrio do sistema imune e tem ações antivirais para que ele sida e é um grande agente imunomodulador aqui eu listei para vocês diversos artigos todos feitos de medicina humana mostrando um papel muito interessante do selênio em diversos tipos de tumores reduzindo principalmente a proliferação desses cânceres então ele faz uma redução nas quinases ele estimula fatores que fazem a proptose reduzindo a proliferação desses tumores então ele faz uma redução especialmente no crescimento tumoral e ele faz esse papel de imunomodulação então ele imunomodula e reduz o crescimento do tumoral reduzindo as quinases e ativando por exemplo os fatores de apoptose que fazem morte programada dessas células tumorais aqui tem vários artigos vários trabalhos um artigo de selênio depois eu posso listar aqui para vocês e tinha pelo menos mais umas 3 ou 4 páginas desses artigos realmente é um nutriente com bastante respaldo de literatura com ação anti-câncer e o produto é o celevet ok então celevet é o produto que vocês devem fazer com manipulação então para a gente fazer essa manipulação a dose é 0,0 a 0,15 gramas por quilo do alimento ou seja, o animal come ração se você fizer para um paciente que come alimento natural você pode nessa concentração em alguns casos pode deixar o paciente às vezes com um nível não tão otimizado é interessante você checar se faz alimentação natural automaticamente essa dose vai bater o mínimo que ele precisa mas se você quer às vezes otimizar você pode fazer inclusive doses maiores isso se o animal estivesse fazendo uma alimentação natural mas depende sempre do que existe nesse alimento então eu não posso falar você vai fazer uma dose bem maior quando faz alimentação natural não depende isso é relativo mas essas doses aqui vocês podem fazer tranquilamente para os animais que comem ração sem problema algum o que tem que tomar cuidado se ele faz algum outro tipo de suplemento que tenha altos níveis de selênio aí você vai ter que realmente tomar cuidado com risco de intoxicação então o médico veterinário e as próprias farmacêuticas que estão aqui me assistindo é imprescindível que vocês saibam e alerte o médico veterinário se ele faz alguma indicação de algum produto no mercado já com selênio e mostrar a vantagem desse tipo de selênio orgânico que é bem mais biodisponível e mais seguro para ser utilizado com resultado superior então essa é a vantagem agora tome cuidado se o animal já faz suplementos no mercado nós temos isso no mercado suplementos com alto teor de selênio então aqui vai a dica para evitar obviamente sinais e sintomas de intoxicidade por semente aqui eu vou listar alguns outros nutracêuticos de destaque que nós podemos trabalhar no sistema imunológico como o ganoderma lúcido o agaricus blasei o coriolus versicolus o astragalus o colostro a equinácea a alga espirulina o carotenoide e a astaxantina colocar o cão e gato em nível ótimo de vitamina D e o próprio zinco isso vão turbinar ainda mais esses impressionantes produtos que eu listei aqui na apresentação então para vocês não esquecerem dos produtos é o Celevete que vai ser a nossa importante ponte de selênio orgânico que eu vou voltar rapidinho para vocês o Ativete que é justamente a manose os manano óleos sacarídeos com as suas importantes funções do sistema imune e a distringente de bactérias patogênicas e a nossa grande beta-glucana que seria na forma do macrovet então macrovet ponte da beta-glucana purificada então esses três princípios vão turbinar o sistema imunológico dos nossos pacientes e se você quiser ainda mais principalmente pacientes com câncer pacientes que tenham leis de maniose vocês podem associar essas formulações que tem o agaricus ganoderma lúcica um cogumelo também tem ação importante para o sistema imunológico o agaricus plasei outro cogumelo importante para o sistema imunológico coreolus versicolus importante para o sistema imunológico temos artigos dele principalmente para imanjo sarcoma em cães o astragalus que é outro cogumelo com ação imune você vê que os cogumelos eles tem essa ação interessantíssima para fortalecer o sistema imunológico o colostro a equinácea a espirulina a astaxentina que é um carotenóide otimizar os níveis de vitamina D3 e o 5 associados aos 3 produtos que eu mencionei aqui na apresentação vocês vão ter realmente um processo de turbinar o paciente o mais importante para melhorar o sistema imunológico sem dúvida é a beta-glucano agora se faltar um selênio no paciente você pode ter um desequilíbrio já no sistema imunológico então otimizar o selênio orgânico realmente vale a pena e o mós que é o manano no óleo do sacarídeo então cuidado melhor com a parte intestinal e para restringir para retirar essas bactérias portadoras de fibra e se você melhora o intestino automaticamente você equilibra melhor o sistema imunológico ok então com isso eu queria agradecer enormemente a todos vocês e aqui fazer um mexanzinho para o nosso curso de medicina de antoterapia e medicina nutracêutica que vai ser realizado agora em setembro quem assistiu aqui a palestra live pode entrar em contato comigo pelo no WhatsApp particular e aí pode pedir um desconto para ex-aluno que eu vou fornecer um cupom para vocês esse valor pode ser parcelado em 10 vezes o primeiro pagamento até dia 15 do 8 corre que as inscrições estão acabando vamos colocar nesse curso cerca de 300 veterinários de forma online estamos em torno de 250 alunos inscritos no curso então queria convidar todos os médicos veterinários e também aos farmacêuticos que estão assistindo para entender melhor esse universo do nutracêutico da parte metabólica de metabolismo as dosagens quando eu posso usar determinadas substâncias então convido a todos vocês para participarem desse curso conosco ok e aqui o meu contato se quiserem informação a respeito do curso de outras estratégias eu estou à disposição aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente eu vou usar aqui o produto no sistema como alimento natural só para mostrar como é que funciona para quem não conhece só para mostrar como a gente faz uma dieta de uma maneira rápida e como eu posso usar esse produto para fornecer uma fonte de selênio bem legal uma fonte de selênio segura e altamente em frio disponível senão o fator de correção do selênio que você tem que fazer é altíssimo então é interessantíssimo esse produto como uma fonte orgânica de selênio de alta disponibilidade então eu vou continuar aqui deixa eu ver se o sistema está aqui aberto então eu vou fazer por exemplo pegar um paciente qualquer que eu tenho vou fazer rapidinho uma dieta não vou explicar obviamente como faz aqui você coloca o fator de caloria ele já dá quantas calorias o paciente precisa aqui eu coloco o fator hídrico dele e aí eu vou fazer uma dieta vou colocar por exemplo uma dieta aqui para obesidade vou selecionar vamos ver se ela falta selênio isso aí não faz sentido fazer o suplemento se está faltando selênio está faltando selênio está vendo então aqui o valor mínimo para esse paciente com 400 e 1 calorias ele precisa de 32 de selênio e 140 máximo que ele pode ingerir a dieta dele está fornecendo 12 tá ponto 24 então eu posso colocar o selenovete aqui selenovete tá deixa eu colocar aqui selenovete eu coloquei selenovete aqui porque eu não tinha familiaridade ainda com o produto e vou usar agora bastante realmente porque eu fiquei encantado eu não conhecia o princípio ativo vou usar bastante porque é uma fonte que eu precisava no mercado porque eu fazia selênio quelato selenovete fica no fígado não tem uma disponibilidade legal para o tecido então é realmente bem interessante a utilização desse produto vou colocar aqui por exemplo para você 0,2 vou jogar para a tabela e vou utilizar 0,2 gramas já me deu 54 já bateu o mínimo quero trabalhar otimizado vou trabalhar perto de 100 então você pode colocar aqui 0,4 e daria mais ou menos 400 miligramas do produto do selenovete por favor é selenovete esse produto não existe eu errei aqui na hora de cadastrar é selenovete aí se eu colocar agora olha só que interessante já ficou próximo de 100 nível otimizado o selênio orgânico o show vocês podem para quem trabalha com dietas do mercado poder fazer uma suplementação bem interessante com esse produto aí que vai trazer não está aparecendo a tela não está aparecendo a tela para a gente ah sumiu sumiu espera aí deixa eu voltar aqui vê se vai você me avisa tá foi agora apareceu beleza vocês viram até onde estava ou não nadinha ficou desde a hora que eu tenho vocês não viram nada então beleza eu vou tirar aqui o é que eu coloquei o nome errado como eu mencionei eu coloquei eu coloquei selenovete na verdade é selenovete tá eu vou excluir aqui e vou colocar o produto agora sem o produto vocês estão vendo a tela agora sim tá ok tá compartilhada agora tá então olha só que interessante a dieta para esse paciente que eu vi é uma dieta bacana eu vou colocar até a dieta que vocês viram aqui tá vendo uma dieta bem legal para o paciente e aí eu vou colocar vou ver os nutrientes desse cardápio você vê que está faltando selenio então está faltando 19.76 microgramas de selenio para o mínimo e aí muitas vezes eu não tinha opção para usar no mercado o que eu tenho para usar de selenio presente no mercado de magistratura e magistral que as vezes eu tenho que manipular para colocar principalmente nessas dietas eu vou ter que manipular como na forma de selenio quelato selenio metionino selenio cistina o fator de conversão disso é altíssimo então usar esse produto dessa forma orgânica realmente assim me convenceu eu vou começar a prescrever direto realmente um produto muito, muito legal para você dar essa formulação com selenio de uma forma segura eu estou mostrando aqui nessa dieta ele tem 32 até 140 microgramas é o valor mínimo de selenio que ele precisa e o valor máximo que eu posso chegar seria 140 microgramas de selenio a dieta está dando 12 e aí está faltando 19 porque o programa já faz o cálculo mínimo aí eu vou colocar o produto vou colocar por exemplo como eu mencionei 0,2 isso já vai atender o mínimo dele olha só está vendo então eu já tenho aqui o mínimo dele que seria em 32 144 eu consegui colocar 54 eu já atendi um valor legal mas para ficar mais bonito com esse paciente repara que ele tem como peso ideal 6 quilos então eu vou colocar aqui 0,6 agora olha só como vai ficar com o nível legal já foi para 138 ficou perto do alto está muito perto do alto vamos colocar uma dose aqui de 0,5 acho que aí para ele vai ficar perfeito vai ficar em torno de 117 então vai trabalhar aqui com uma dose otimizada de selenio e não passou do valor máximo com risco de intoxicação a quantidade que eu passei aqui na aula para rações é extremamente segura agora tem rações por exemplo tem o teor alto de selenio que o paciente está engenhando você joga aquele nível em superior mais inferior se for um paciente que está com uma ração com baixo teor de selenio aí você pode colocar aquele nível superior ok? aí com essa quantidade vocês não vão ter risco de intoxicação se o animal faz a dieta caseira é sempre legal você ter um sistema para ver o que essa dieta está fornecendo e suplementar para o animal de uma maneira segura ok? então eu queria só para mostrar como que é feito esses cálculos sem perguntar qual que é a dose de selenio a dose utilizada dessa forma que eu passei em aula vocês vão poder usar tranquilamente para animais com rações mas o que eu quero mostrar é que animais que fazem ingestão de dieta caseira a dose tem que ser maior do que é recomendado na aula que eu passei agora para vocês vai depender da dieta ok? deixa eu voltar aqui então aqui a quantidade 0,05 a 0,15 gramas por quilo do alimento do alimento que o animal ingere para colocar sobre o alimento para a dieta caseira funciona mas se quiser trabalhar com nível otimizado vai precisar de uma quantidade maior tá bom? como eu mostrei eu precisei ali para aquele paciente de 6 quilos algo em torno de 0,4 do produto tá? aí você vai trabalhar legal esse processo para ele deixa eu colocar aqui se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à apresentação eu vou colocar vocês aqui no chat para fazer essa resposta para vocês perguntarem e aí vocês fiquem à vontade dá para fazer qualquer colocação alguma pergunta e a gente vai respondendo agora deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui deixa eu colocar aqui no chat você sabe onde estão as perguntas alguém pode me auxiliar aqui teve alguma pergunta se alguém quer fazer alguma colocação perguntar alguma coisa deixa eu ver onde que está aqui chat aqui não tem aqui não deixa eu ver se tem alguma pergunta se vocês tiverem qualquer outra pergunta se eu tiver dificuldade aqui de achar aí eu recomendo que vocês façam essas perguntas para Cooper eles vão passar para mim eu acabo respondendo depois se vocês tiverem qualquer dúvida alguma posição nesse sentido porque realmente que eu não estou achando onde está essas perguntas como que eu faço eu não conheço bem esse sistema do aplicativo Zoom preciso trabalhar melhor para entender mas eu queria saber onde que eu consigo fazer essas perguntas se alguém quiser fazer alguma pergunta pode ligar o microfone e perguntar aí ao vivo sem nenhum problema tá bom gente por favor professor o senhor não está conseguindo ver o chat aqui oi não então eu posso ler para o senhor que quiser por favor maravilha se tiver aí eu gostaria o pessoal está perguntando se as doses é tanto para gato quanto para cachorro sim tanto para cães quanto para gatos essa dose tanto para cães quanto para gatos você vê que a dose é bem pequena mas a dose é bem invaliável então realmente são produtos interessantes para usar tanto para cães quanto para gatos vai atender as duas condições para as patologias de cães patologias de gatos vai trazer um benefício e esse produto para a Fibifel realmente é bem legal porque o seleno ele reduz mutações decorrentes de vírus então eu recomendo usar esse seleno na forma orgânica de uma maneira otimizada no seleno tá perguntaram se existe uma melhor hora de administração ou tanto faz nesse caso desses produtos especificamente tanto faz não tem uma correlação junto com o alimento sem o alimento pode fornecer de uma maneira tranquila você tem uma ótima disponibilidade todos eles colocaram macrovet seria igual a macroguard o macroguard também é uma beta glucana 1,3,1,6 ok são vários produtos que nós temos a base de beta glucana no mercado o importante é que você dê sempre nessa razão 1,3,1,6 e aí você procure com o farmacêutico principalmente o farmacêutico vai orientar vocês a respeito da sua suplementação esse produto realmente me chamou bem a atenção e a qualidade dele ele é feito de uma forma bem purificada por um laboratório de alto prestígio o perverte na verdade pega esse insumo essa matéria prima e faz a distribuição então é uma empresa de grande nome no mercado que faz esse produto de uma maneira purificada com a tecnologia então o produto realmente funciona se as doses do nutracêutico são sempre CID ou BID nesse caso aqui sempre uma vez ao dia tudo que eu falei aqui pode fazer uma vez ao dia nessas quantidades especialmente em algumas situações a beta glucana pode ser utilizada até BID especialmente a beta glucana os outros nutracêuticos CID tranquilamente tanto o MOS quanto o Celevet se ele também é eficaz para pancreatite crônica a pancreatite crônica você vai ter que fazer a suplementação com as enzimas pancreáticas então não tem isso você vai ter o pâncreas já foi lesionado e aí vai necessitar das enzimas pancreáticas para serem administradas para fazer o papel da digestão então vai precisar da pancreatina pode utilizar uma bromelina as pacientes que tem insuficiência pancreática exótica eles vão precisar de uma suplementação para fazer enzimas para fazer a digestão que é uma insuficiência pancreática que levou a um processo crônico agora uma insuficiência pancreática aguda que gerou uma cicatriz que você observa ali no tecido desse paciente uma lesão no pâncreas você pode utilizar porque esse animal tem uma propensão a ter outras pancreatites perguntaram sobre a dose do magnésio o magnésio depende qual a finalidade que você pode utilizar aqui na apresentação não utilizei magnésio mas se você usar vai depender da gesta da dieta quanto ele precisa ingerir na dieta o que fornece a dieta qual é a patologia desse animal se ele faz uso de diurético ou não tudo depende cardiopatia para cardiopatia se ele faz o diurético você pode trabalhar em torno de 250 miligramas para mil calorias de magnésio aí é valor metabólico tem que ensinar como que faz isso tem que saber quanto o paciente precisa de caloria e saber que para cada mil calorias em torno de 250 miligramas de magnésio o cálculo é por peso metabólico não por dose a dose não existe porque a dose depende da alimentação de quanto que ele ingere em um alimento quanto que ele ingere em uma ração quanto que ele está ingerindo de uma fonte alimentar nesse magnésio aí se faz a suplementação baseado nisso o total deve estar em torno de 250 280 miligramas para cada mil calorias isso para o animal que faz diurético qual seria a dose do gonoderma para cães gonoderma se pode fazer em torno de 40 miligramas por quilo a gente tem aqui um próprio sistema se você me permitir posso compartilhar vai fazendo as perguntas hein aqui eu vou mostrar para vocês aqui você tem está vendo todos os ultracêuticos cadastrados aqui no sistema isso com suas doses suas funções e aí você pode obviamente marcar as patologias então quando você pega aqui as patologias você coloca e você seleciona as patologias aqui do animal e as associações com o ultracêutico e ele vai mostrar exatamente já na hora o ultracêutico princípio a quantidade se eu colocar aqui para esse animal vou colocar aqui na tabelinha minha de doses vou colocar especificamente o gonoderma vai de 5 até 8 miligramas por quilo mas pode chegar até 40 miligramas por quilo se você for usar ele isolado como vai se usar com uma beta-glutana usar com magálicos aí você pode usar doses um pouquinho menores mas sozinho 40 miligramas por quilo tem mais perguntas? Estou vendo aqui O pessoal está perguntando desse que o senhor está mostrando é o sistema que o senhor criou Na verdade esse é o sistema que a gente faz e ajuda demais porque quando você for fazer as dietas ele já monta as dietas de uma maneira rápida ele faz por exemplo a anamnese faz o plano alimentar faz a avaliação nutricional ele faz os ultracêuticos por patologias ele você salva por exemplo vou pegar um paciente só para mostrar para você aqui peguei um cão aqui deixa eu só colocar não estou vendo ali o peso vou colocar aqui para um adulto ele já calcula quantas calorias ele precisa aqui quanto ele precisa beber de água aí você puxa por exemplo cardápios que você já tem prontos no sistema aqui uma dieta por exemplo a obesidade que eu já fiz aí eu seleciono e ele já faz a dieta rapidamente para mim em um minuto ele vai mostrar o que está faltando opa está faltando selênio aqui de novo eu vou usar o mesmo exemplo vou colocar o selênio celevete não esqueço isso eu vou colocar aqui por exemplo a dose de meio grama vamos ver como é que vai ficar aí ele já mostra ficou já num nível mais otimizado dá para colocar ainda mais nesse paciente posso colocar até quase dá 0,8 dá mais ou menos 0,8 miligramas aqui no caso você coloca aqui você já vai vendo que a quantidade do selênio já ficou otimizada você vai trazendo 0,8 gramas do produto já vai trazer que vai dar mais ou menos umas 800 miligramas para esse paciente já vai trazer um resultado legal da suplementação do produto às vezes você pode usar doses maiores dependendo obviamente do perfil da dieta desse paciente o colega está perguntando por quanto tempo usar ou se o uso seria contínuo depende depende da finalidade se o animal por exemplo tem FIV tem FELV tem esporotricose tem infecções recorrentes é legal você utilizar direto isso no nível otimizado agora se você usar em doses muito altas por períodos longos com o risco de algumas intoxicações principalmente se o animal ingerir outros suplementos com o selênio por isso que eu gosto de usar o sistema para eu ficar tranquilo em relação a isso porque se eu colocar um outro produto um outro suplemento ele vai somar o selênio eu sei quanto eu posso usar às vezes uma dieta você coloca muita castanha no Pará castanha rica em selênio você vai subir o selênio nessa dieta tudo depende da dieta do animal da ração que ele come agora as quantidades que foram passadas em aula para serem feitas adicionadas sobre o quilo do alimento é extremamente seguro você não vai intoxicar ninguém com essa dose são doses para rações realmente essa quantidade o colega está perguntando como faz para adquirir o programa olha o programa se você está habituado a trabalhar com dietas é legal é muito interessante o sistema faz N funções salva cardápio você está na área de nutrição realmente é um programa interessante e vai estar saindo agora a versão online dele você vai poder abrir aplicativo esse offline também não é ruim você vai num local que não tem internet você pode usar você consegue utilizar independente da internet local então quem tem esse sistema que é o funcional patch você vai receber a versão online e a versão offline as duas vão ser no mesmo pacote você não vai pagar mais por isso você pode usar ele por aplicativo pode usar se faltar internet e realmente assim eu pode entrar em contato com o meu celular com o meu whatsapp tanto para informações do curso quanto do sistema pode entrar em contato comigo direto porque eu faço as informações diferentes a isso o preço é muito bom muito bom mesmo eu acho que é só o pessoal terminou eu queria só fazer uma colocação aí final para vocês só colocar aqui novamente na apresentação então eu queria realmente assim listar a importância desses produtos porque me chamou muito a atenção o celevet por ele ser esse selênio orgânico então um selênio de alta disponibilidade o macrovet que é essa beta glucana 1,3,1,6 é uma ótima opção para incrementar a beta glucana e todos esses benefícios maravilhosos que eu mostrei aqui na apresentação e o activet que é uma fonte de manose então ele pode ser interessante porque às vezes eu tinha que manipular de manose então essa fonte do activet ele vai servir também para aquelas infecções geniturinárias associado por exemplo a uma formulação com cranberry mas cranberry associado ao activet vai ter um sinergismo além dos benefícios intestinais lembrando que para infecções recorrentes de geniturinário é muito importante cuidar do intestino então com isso a gente encerra eu queria agradecer ao Pervet pela oportunidade por falar desses produtos e eu confesso que o celevet eu não conhecia que existia no mercado então às vezes com uma consultoria a gente acaba com uma palestra fazendo a gente acaba conhecendo coisas novas e utilizando o activet eu já conhecia o macrovet eu já conhecia mas o celevet para mim realmente foi uma grande surpresa e eu gostei bastante porque como eu uso muito com dieta trabalho na parte de nutrição eu gostaria realmente de uma ponte que me trouxesse segurança para poder ser utilizado queria agradecer novamente a oportunidade a todos os colegas que ficaram até agora assistindo todo mundo agradecendo muito obrigado excelente palestra como sempre muito obrigado viu fique em paz eu trabalhei aqui o dia inteiro hoje estou na clínica aqui até mostrar aqui para vocês e estou aqui no consultório se vocês ouviram algum cachorro latindo mas a correria aqui o dia inteiro é muito pegada aqui o plantão muito pegada mesmo eu gosto de clínica gosto de adrenalina então não dá para abandonar e eu acabo ajudando aqui a minha esposa aqui na clínica e os resultados com esses produtos para a parte de esporotricose infecções realmente você precisa desse suporte nutricional desses animais para melhorar a qualidade muito obrigado fiquem com Deus todos vocês